Você estudou para a prova de matemática da escola naval e deu de cara com aquela prova? Sim, aquela prova. E ainda cheia de questões do botão. Aí veio a prova do EFOM e você achou que ia dar, mas se arrasou em físico. Tá na hora de parar. Com isso, nós do Fábrica desenvolvemos um novo método que além de aprofundar o que você precisa, vai te alavancar e não permitir que você pare de estudar. O método de engrenagem. Se prepara, ele já está disponível no nosso novo plano 2025 que está disponível na nossa home. Então, o que você está esperando? Clica lá e se torne o novo cara que vai sair brilhando no pós-prova das Academias Militares. Eu conto com você. Olá, queridos. Tudo bem? Mais uma aulinha nossa aí. Lembrando aí, vamos falar um pouquinho de cinética química, lançando um pouquinho do nosso conteúdo. E cinética química é um assunto tanto quanto complexo inicialmente, mas dá para a gente safar legal. O que seria cinética química? Acho que quando a gente pensa em cinética, na nossa cabeça vem logo a mesma ideia da física. Na física cinética, ela estuda a velocidade. Não é isso? Na química também. A cinética química vai estudar a velocidade com que uma reação química acontece. E não apenas a velocidade de uma reação, mas todos os fatores que influenciam nessa velocidade. Depois a gente vai enumerar cada um deles. Fechado, queridos? Bom, eu botei um gráfico aqui para você dar uma olhada. O gráfico simplesmente mostra para mim como varia a concentração dos componentes de uma reação com o passar do tempo dessa reação. Joca, para que você fez isso? Porque eu acho que é bem importante a gente relacionar concentração com velocidade. Faz sentido a gente pensar que uma velocidade é maior sempre que a concentração do meu reagente é maior. Isso faz sentido. Quanto maior a concentração de uma determinada substância, maior a velocidade naquele momento. Fechado ou não? E aí, de vez em quando, aparecem alguns gráficos para a gente, tais como esse que eu coloquei para você. Esse gráfico relaciona concentração com tempo. O que eu consigo perceber por esse gráfico? Eu consigo perceber que a concentração de alguém está diminuindo e a concentração de um outro alguém está aumentando. e eu disse para você que quem está aumentando de concentração são os meus produtos e que quem está diminuindo de concentração são os meus reagentes. Faz sentido eu pensar nisso? Faz, faz muito sentido. Por que, Joca? Faz sentido? Porque no decorrer de uma reação, o meu reagente é consumido. Em contrapartida, no mesmo tempo em que o reagente está sendo consumido, eu tenho o produto sendo formado. Então, eu vou ter sempre diminuição de concentração do reagente, aumento da concentração do produto. Fechado ou não fechado, T? Bem de boa? Bom, levando isso em consideração, a gente pode pensar que já que velocidade é diretamente relacionada com concentração, conforme a minha reação caminha, a velocidade do meu reagente vai diminuindo, enquanto que a velocidade do meu produto vai aumentando. Fechado ou não fechado? Fica com isso na tua cabeça. Quanto maior a concentração, maior a velocidade. Joca, por quê? Porque se eu entender isso agora, se eu perceber isso agora, lá na frente, equilíbrio químico faz muito mais sentido para mim. Então, eu vou lembrar que quanto maior a concentração for, maior a velocidade desse membro relacionado será. Fechado? Até aí? Bom, lá na física, quando a gente fala de cinética, a primeira coisa que vem na nossa mente é a velocidade média, não é isso? Na química também é assim. Quando a gente fala em cinética, a primeira coisa que tem que vir na nossa mente é a velocidade média. E lá na física, a velocidade média é definida como sendo a variação de espaço, a distância percorrida, em determinado intervalo de tempo. Na química, isso não faz muito sentido. Eu não consigo pensar numa reação começando numa ponta, terminando em outra, e isso não é muito lógico. Quando eu penso em velocidade média na química, eu estou pensando também numa variação, mas numa variação de concentração. Eu vou ter sempre a variação da concentração de um dos componentes da minha reação em um determinado intervalo de tempo. E aí, tendo essas informações, eu consigo calcular a velocidade média desse componente, e mais para frente, eu consigo calcular a velocidade média da minha reação. Combinado? Até aí? Bom, como é que a gente vai fazer isso? Eu quero que vocês percebam alguma coisa nessa tabela, algumas coisas nessa tabelinha. Bom, primeira coisa. Se você for perceber, os números que aqui estão colocados parecem estar um pouco estranhos, um pouco esquisitos, especialmente se você compará-los com uma questão de estequiometria. Quer ver? Olha só. Eu coloquei 4 mols de N2 no início da minha reação, e eu tenho 14 mols de H2. Talvez você esteja pensando assim, pô, Joca, está meio estranho. Não está em proporção estequiométrica. Eu estou vendo que a proporção aqui é de 1 para 3. Se eu coloquei 4 mols desse cara, eu deveria ter 3 vezes 4, 12 mols de H2. E você colocou 14. Além disso, já que a proporção aqui também é 1 para 2, eu deveria ter 4 vezes 2, 8 mols de NH3. Eu tenho zero. Não faz muito sentido. Galera, percebam uma coisa, tá? Eu ter colocado aqui 14 mols só mostra que um dos reagentes foi colocado em excesso. Eu tenho uma quantidade maior dele do que é necessária para que minha reação aconteça. Fechado ou não? Então, excesso não é um problema para a gente. A gente já aprendeu a trabalhar com excesso. Apesar de a gente não ter que, em questões de cinética, pensar muito nesse caso aqui, nesse tipo de excesso. Só que uma coisa legal. Lá nas questões de estequiometria, quando as informações aparecem para mim em uma tabela, quando elas aparecem para mim embaixo de uma reação, como é o caso, né? Essas informações que aparecem, elas estão mostrando quanto de cada componente está reagindo, quanto de cada componente está participando da reação, está sendo formado. Aqui não é bem assim. Como assim, Joca? O que ele mostra para mim no reagente é justamente o que ainda não reagiu. Quer ver? Olha só. Se você for perceber bem, aqui eu tenho uma relação entre tempo, fechado ou não? E o número de mols de cada um dos componentes. Para facilitar a nossa vida, eu vou escrever que o volume, o volume, fechado ou não? O volume do meu recipiente está sendo de um litro. Joca, para que você fez isso? Porque aí, quando eu leio aqui o número de mols, necessariamente, eu posso direto relacionar esse cara com concentração. Então, se eu falo que eu tenho 4 mols de N2, e o volume é de um litro, eu posso afirmar que eu tenho 4 mols por litro de N2. Fechado ou não? Até aí tudo bem? Beleza. Bom, outra coisa que você perceba, né? O tempo inicial aqui é 0 minuto. Joca, 0 minuto? É, 0 minuto. Minha reação está começando agora. Eu estou supondo um tempo exato em que eu tenho os dois reagentes, eu coloquei eles em contato, estão no mesmo recipiente, só que, nesse exato momento, a reação ainda não começou. Se a reação ainda não começou, faz sentido em eu pensar que eu tenho alguma quantidade de produto formado? Acho que não, né? Se a reação está começando agora, o mais lógico é que o produto ainda não tenha sido formado e que eu não tenha nada desse produto e que eu tenha todo o reagente que eu coloquei inicialmente. Fechado ou não? Até aí? Aí o tempo vai passando. Conforme o tempo passa, conforme o tempo decorre, 10 minutos, supondo que tenha passado 10 minutos, eu percebo que agora a concentração de N2 passou a ser de 2 mols por litro, enquanto a de H2 passou a ser de 8 mols por litro. Fechado ou não? Se você for perceber, se você for perceber, 4 menos 2, 2, né? Então eu tive um consumo de 2 mols de N2. Quando eu consumi 2 mols de N2, a consequência disso é que houve simultaneamente um consumo de 6 mols de H2. Consegue ver? 14 menos 8, 6. Não é isso? Então 2 mols de N2 foram consumidos, assim como 6 mols de H2 foram consumidos. E perceba, eu produzi 4 mols de NH3. Faz sentido? Faz. Por que faz sentido? Olha a proporção. 1 para 3 para 2. Se eu consumo 2 mols desse cara, o consumo desse cara tem que ser o triplo. 3 vezes 2, 6. Consumir 6 mols. A formação desse cara tem que ser o dobro. O dobro de 2, 4. Produzi 4 mols. Consegue ver, então? Quando eu olho para o produto, eu estou vendo quanto está sendo formado. Ok. Agora, quando eu olho para o meu reagente, o que eu estou vendo é quanto eu estou tendo de reagente consumido. E aí, quando o cara coloca para a minha informação, ele está me mostrando quanto ainda resta desse reagente. Para eu descobrir quanto foi consumido, eu faço um menos o outro. Combinado ou não? Olha o exemplo de baixo. Quer ver? De 10 para 20 minutos, eu tinha 2 mols do N2. Fechado ou não? 2 mols do N2, passam-se mais 10 minutos, caiu para 1 mol. Se eu tinha 2 mols e agora só tenho 1, é porque eu consumi 1 mol no decorrer do processo. Concorda? Se eu consumi 1 mol no decorrer do processo, proporção 1 para 3. tem que consumir 3 desse cara. Vê se foi o que aconteceu. 8 menos 3, 5. Bateu. Ó, proporção 1 para 2. Consumir 1 tem que produzir 2. Já tinha 4. Produzi 2, fiquei com 4 mais 2, 6. Vê se bateu. Bateu, né? Deu para entender? Então, o que tem que estar em proporção estequiométrica não são os números que eu estou vendo, são as diferenças entre eles. A diferença é que mostra quanto está sendo consumido e quanto está sendo produzido. Fecharam até aí, queridos? Alguma dúvida até esse ponto? Nenhuma? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular a velocidade média de consumo e de formação de cada um dos componentes dessa reação? Me ajuda a fazer isso? Dá uma olhadinha para cá que eu vou te ensinar a fazer isso agora. Queridos, resolução agora, cálculo de velocidade média em função de cada um dos componentes. Uma coisa importante. Quando a gente vai fazer esse tipo de questão, quando a gente vai fazer esse tipo de questão, o enunciado tem que fornecer para a gente a variação de tempo que ele quer analisar. A velocidade média da reação não vai se manter a mesma. Ela não tem que se manter a mesma, tá? Aliás, faz sentido ela não se manter a mesma. Lembra que a gente combinou que conforme a concentração do reagente, a concentração de um componente qualquer, diminui, necessariamente a velocidade diminui também junto com ela? Lembra disso? Então, com o passar do tempo, minha reação tende a ficar mais lenta. Fechado ou não fechado? Então, se ele não me disser aí o intervalo de tempo analisado, eu não consigo calcular a velocidade média para nenhum componente. A não ser que eu chute valores. Mas aí não faz muito sentido. Fechado ou não? Então, vamos aqui analisar no intervalo de tempo de, sei lá, 10 a 20 minutos. Ok, não? Então, vou botar aqui para você. Analisando no intervalo de tempo de 10 minutos até o intervalo, até os 20 minutos. Temos aí um Δt de 10 minutos. Fechado ou não fechado até aí? Bom, seguindo a partir daí. Quero calcular a velocidade média do N2 nesse intervalo de tempo. Como é que eu vou calcular a velocidade média do N2 nesse intervalo de tempo? Vem comigo. Eu vou escrever, lembra bem, que a velocidade média do N2 está sendo igualzinho a variação da concentração do N2. Fechou ou não? Variação de concentração do N2 dividido pela variação de tempo. Ok? O que eu faço agora? Eu vou lá na tabelinha e vou ver quanto que a concentração do N2 variou nesse intervalo de tempo. Então, eu vou perceber que inicialmente eu tinha 2 mols para cada litro. Fechado ou não? 2 mols por litro do N2 e que no final tinha apenas 1 mol por litro. Fechado? Então, se eu tinha 2 mols por litro e no final tem 1 mol por litro, o meu Δ vai ser final 1 menos inicial 2. Combinado? Dividido pela variação de tempo que a gente já viu. ΔT aqui está sendo de 10 minutinhos. Ok ou não? E aí, resolvendo essa pontinha, eu vou ter 1 menos 2 menos 1 dividido por 10 menos 0,1 e agora a unidade. Mol por litro vezes minuto. Ok ou não? Então, achei a velocidade média em função do N2. Ah, joca, poxa, estou achando meio estranho esse negócio. Estou tendo uma velocidade média com sinal negativo. Velocidade média negativa não faz muito sentido. Na física não faz muito sentido. Na química faz. Por quê? Lá na física acho que não tem muita lógica eu pensar em uma distância negativa. Ah, eu fui do quilômetro tal ao quilômetro tal. Eu andei menos não sei quantos metros, menos não sei quantos quilômetros. Não tem muita lógica. Para química tem. Quando eu vejo uma velocidade negativa, isso só está mostrando para mim, simplesmente está mostrando para mim, que está havendo consumo do componente que contém essa velocidade, que possui essa velocidade. Então, quando eu vejo que a velocidade de consumo do N2 é menos 0,1 mol por litro, o que eu estou percebendo é que o N2 é um reagente. O N2 está diminuindo de concentração no decorrer da minha reação. Fechado ou não fechado? Então, sempre que a velocidade for negativa, é porque o membro analisado é um reagente na nossa reação. Ok, não? Então, quando eu vejo aqui, por exemplo, o H2, eu nem fiz conta ainda. Mas eu já sei que quando eu fizer a velocidade média do H2 nesse mesmo intervalo de tempo, eu vou encontrar um valor negativo. Quer ver? Vem comigo, me ajuda. Velocidade média do H2 agora. Vai ser um intervalo de 10 a 20 minutos. Final, 5 mols por litro, inicial, 8 mols por litro. Então, vou ter final, 5 menos inicial, 8, dividido pelo intervalo de tempo, 10. Se eu fizer continha, 5 menos 8, menos 3, dividido por 10, menos 0,3 mols por litro, vezes minuto. E, deu negativo de novo, né? Isso mostra o quê? Que o H2 está sendo consumido, que o H2 é reagente na nossa reação. Ok? E agora, para finalizar essa ideia de velocidade média em relação ao componente específico, vamos analisar em relação ao NH3. Velocidade média do NH3. J, nem fiz conta ainda, mas estou percebendo que o NH3 é produto da minha reação. Se ele é produto da minha reação, necessariamente a velocidade que eu vou encontrar para ele vai ser uma velocidade agora, positiva. Ele não está sendo consumido, ele está sendo formado. Combinado ou não? Então, vem comigo, bora lá. Visualidade média do NH3. Em 10 minutos, será 4 mols por litro a concentração. Em 20 minutos, 6 mols por litro. Final menos inicial. Final, 6 mols por litro. Menos inicial, 4 mols por litro. Dividido pela variação de tempo, 10 minutos. 6 menos 4, 2. 2 dividido por 10. 0,2 mols por litro, 0,2 mols por litro, Um vez de minuto. Deixa para mim aí. O que você achou? Fácil ou difícil? Tranquilinho, né? Tranquilinho. Ah, joca, poxa, olha que coincidência. Olha o que eu percebi, joca. se eu pegar menos 0,1 e multiplicar por 3, só dá menos 0,3. Que sorte, né? Olha, se eu pegar menos 0,1, vou fingir que não tem sinal de menos, tá, joca? Só 0,1 e multiplicar por 2, vai dar 0,2. E, engraçado, esse cara em módulo vezes 3 é igual a esse cara em módulo. Esse cara em módulo vezes 2 é igual a esse cara, igual a esse cara em módulo, não é? Ih, caramba, multipliquei por 3, multipliquei por 2, proporção era 1, para 3, para 2, o que isso mostra para mim? Isso mostra para mim que a velocidade média de um componente pode ser utilizada para que nós determinemos a velocidade média de outro. Basta com que nós façamos a proporção estequiométrica, fechado ou não? Se a proporção é 1 para 3 para 2, se eu sei a velocidade de 1, quero saber do outro, multiplico por 3. Quero saber do último aqui, multiplico por 2. Fechado ou não, queridos? Bem de boa. Nosso objetivo agora, calcular a velocidade média da reação sem especificar um componente específico. Como é que eu faço isso? Como é que eu calculo a velocidade média de uma reação? Dá uma olhadinha aqui, vou apagar para você, e aí a gente vai fazer juntinho. Queridos, então vamos lá, agora calculando a velocidade média da reação, vamos juntos, escrevi a reação aqui em cima para você, e vamos calcular a velocidade média sem especificar um componente da reação. Ok? Como é que a gente faz isso? É só a gente escolher qualquer uma das velocidades médias calculadas previamente. Qualquer uma delas. E aí, a gente divide o valor dessa velocidade, do módulo dessa velocidade, pelo coeficiente tequiométrico. Simples assim, quer ver? Eu poderia escolher a velocidade média do N2. Então, eu faria assim, eu pegaria o módulo da velocidade média do N2 e dividiria por 1, que é o coeficiente tequiométrico dele. Se eu preferisse, eu podia pegar o módulo da velocidade média do H2 e dividir esse cara por 3, que é o coeficiente tequiométrico dele. ou ainda, se eu ainda quisesse, eu poderia pegar o módulo da velocidade média do NH3 e dividir pelo coeficiente tequiométrico dele, que é 2. Qualquer um que você fizer tem que gerar o mesmo resultado. Ah, você soube, mas e se não gerar? Você errou alguma coisa. Alguma coisa deu errado, tá? A gente vai sempre dividir e vai dar sempre o mesmo resultado. Quer ver? Vamos lá, vou fazer pelo mais simples. Velocidade média do N2 menos 0,1 mol por litro. Sim ou não? Se eu quero o módulo dela, tirei o sinal, virou 0,1 mol por litro vezes minuto. Dividido por 1, 0,1 mol por litro vezes minuto. Aí, velocidade média da reação. Ah, joca, e se eu tivesse escolhido ao invés do N2 o H2? Se eu tivesse escolhido o H2, era só pegar a velocidade média dele, ó, menos 0,3 em módulo, 0,3. E dividir por 3, 0,3 dividido por 3, 0,1. Bateu, mesma coisa. Se eu preferisse pegar o NH3, ó, velocidade média do NH3, 0,2, módulo, próprio 0,2, dividido por 2, chegue o coeficiente dele, 0,1. Então, não importa qual velocidade média eu pegue. Qualquer um dos componentes vão servir. Eu pego o componente, faço o módulo da velocidade dele, divido pelo coeficiente de tecometra. Fazendo isso, eu chego na velocidade média da minha reação. Combinado, queridos? Olá, queridos, tudo bem? Mais uma aulinha nossa aí, dando continuidade à parte de cinética química. Na nossa última aula, falamos sobre velocidade média das reações. Hoje, vamos falar sobre velocidade instantânea de uma reação. Bom, como é que a gente faz para calcular a velocidade instantânea de uma reação? A gente tem uma leve expressãozinha para isso. A expressão é essa aqui, ó, galera. V igual a K concentração dos reagentes elevado a X. O que é esse K? Esse K é uma constante cinética. Fechado ou não? Até aí, tudo bem? Aí tu vai pensar assim, ah, Joca, K é uma constante, tem que saber o valor dela, né? Não. É que esse K, galera, ele é constante para cada reação e é uma certa temperatura. Então, se a reação muda, o K muda. Se a temperatura muda, o K também muda. Então, a gente não vai decorar valor de K nenhum. Até aí, tudo bem? Esse X aqui em cima vai ser um número que vai representar para mim a ordem da minha reação. E, de uma forma generalizada, as questões que envolvem esse assunto acabam falando muito sobre a ordem da reação. O que a gente vai ter que saber sobre ela, né? Bom, vamos ver um exemplo aqui de como a gente aplicaria essa expressão da velocidade instantânea, um exemplo generalizado e depois a gente puxa para um exemplo um pouco mais real, né? Por assim dizer. Bom, vem comigo. Generalizei, coloquei uma reação aqui A, A, mais B, B, produzindo C, C, mais D, D. Bom, só para a gente se acostumar um pouquinho mais com essa notação, A, B, C, D, são os coeficientes estequiométricos da minha reação. São aqueles números que ao serem colocados na frente, né? Dos componentes, dos participantes da reação, acabam por balancear tal equação química. Fechado ou não? A, B, C, D, são justamente os participantes da reação. Reagentes, produtos. Até aí, tudo bem? Bom, acho que faz sentido, acho que faz sentido a gente pensar que a velocidade vai sempre depender da concentração do reagente, né? Concorda comigo? Joga, por quê? Bom, estou pensando numa reação química. Quando a reação vai começar, basicamente o que eu tenho é reagente. Os caras que estão colidindo é que vão determinar a velocidade em que a reação ocorre. Justo anota aí. Então, vou pensar sempre na velocidade da reação dependendo do meu reagente. No caso genérico que eu botei para você, os reagentes são A e B, não é isso? Então, a velocidade instantânea da minha reação vai ser o K, que é a minha constante cinética, vezes a concentração do A, que é um dos meus reagentes, elevado a X. Joga, esse X vai ser o quê? Por enquanto, eu não sei. Vai ser um número, ok. Vai aparecer um númerozinho aqui para mim, vai ser a ordem da minha reação, mas quanto vale esse X, por enquanto, eu não consigo dizer. Vezes a concentração do B, que é o outro reagente, elevado a um outro número que eu chamei de Y. Ah, Joga, mas espera aí. Se eu quisesse saber a ordem dessa reação, como é que eu faria isso? Bom, depende, né? Depende de como ele vai perguntar isso para você. Ele pode pedir a ordem global da reação, e aí a ordem global da reação seria a soma, né, do valor do X com o valor do Y. Então, suponhamos, suponhamos que na nossa questão X estivesse valendo 1, Y valendo 2. A ordem global da minha reação ia ser 1 mais 2, terceira ordem. Fechado, não fechado, até aí? Só que a questão também pode pedir para mim a ordem de um componente específico da reação. Ele pode pedir a ordem da reação em função do A. Se ele quer saber a ordem da reação em função do A, eu vou ver quanto foi o expoente do A. Nosso exemplo era 1, não era? Então, em relação ao A de primeira ordem. Mas ele pode pedir em relação ao B. Nosso exemplo, o Y era 2, então em relação ao B seria de segunda ordem. Ok ou não? Bom, mas como é que a gente vai fazer para descobrir quanto vale esse X, quanto vale esse Y? A resposta é depende. Depende do tipo de reação que eu tenho. E eu posso ter basicamente dois tipos de reação, tá? A minha reação pode ser uma reação elementar ou ela pode ser uma reação não elementar. Quando a minha reação é uma reação elementar? Ela é elementar sempre que ela ocorre em uma única etapa. Então, uma reação que ocorre em apenas uma etapa, em um único passo, ela é chamada de reação elementar. Fechado ou não? E aí, em reações elementares, o X e o Y vão corresponder aos coeficientes tecométricos. Então, voltando aqui atrás, supondo que a reação como está escrita aqui, essa reação genérica, seja uma reação elementar. Se ela for uma reação elementar, então eu posso dizer que o X vai valer A, que o Y vai valer B. E a expressão da velocidade da minha reação seria escrita como V igual a K vezes a concentração do A elevado ao A, vezes a concentração do B elevado ao B. Fechado ou não fechado? Isso se a minha reação fosse uma reação elementar. Como é que ficaria isso na prática? Assim, vem comigo. Digamos que eu tenha a seguinte reação acontecendo. 2 de NO mais BR2 produzindo 2 de NO a BR. Fechado ou não fechado? E aí, o cara pergunta para mim qual é a expressão da lei da ação das massas, a expressão cinética da minha reação química. Como é que eu escreveria essa expressão? Bom, sabendo que ela é uma reação elementar, a questão tem que me dizer que a reação é elementar. Vale muito a pena frisar isso, tá? A questão tem que te dizer que a reação é elementar. Se ela não te disser, você não garante. Fechado ou não? Se o cara não disser para você que a reação é elementar, você não pode garantir que ela é. E aí, em situações que ele não te diz que a reação é elementar, ele tem que te dar algumas pistas, ele tem que te dar algumas informações a mais. Nesse caso, eu estou afirmando para você que essa reação é uma reação elementar. Então, se eu for escrever a expressão da velocidade de tal reação, eu vou escrever que a velocidade vai ser igualzinha a K, constante cinética, ok? Não. Vezes concentração do NO, que é um dos reagentes, elevado a quanto? Ó, 2. Tá vendo? Coeficiente tecumétrico dele. Então, NO ao quadrado vezes concentração do Br2, que é o meu outro reagente, elevado a 1, não preciso representar. Então, ficaria com V igual a K, concentração de NO ao quadrado, concentração de Br2 elevado a 1. E aí, perguntas que poderiam surgir, né? Pergunta 1, qual é a ordem global da minha reação? 2 para esse cara, 1 para esse, ordem global, 2 mais 1, terceira ordem. Foi? a ordem da reação em função do NO. Segunda ordem. A ordem da reação em função do Br2. Primeira ordem. Até aí, tudo bem? Acho que o problema maior é quando a reação não é elementar. Em outras palavras, quando ela não ocorre em uma única etapa, né? Quando eu tenho uma sequência de reações acontecendo. Como é que eu trabalharia no caso de uma reação não elementar? A resposta, mais uma vez, é depende. Depende de que tipos de informações foram dadas para mim. Se eu tenho, por exemplo, cada etapa da reação sabendo qual é a etapa lenta, eu consigo determinar a velocidade da reação de uma forma. Agora, se eu não tenho a sequência de reações, mas eu tenho variações, né, de concentrações e, consequentemente, informações com relação a como a velocidade se comporta devido a essas variações, aí eu também consigo calcular a nova expressão cinética da reação. Joga, como é que eu faria isso? Vamos ver alguns exemplos? Queridos, voltando então, temos mais uma questãozinha aqui, só que agora, de reações não elementares. Lembrando que reação não elementar é aquela reação que ocorre em mais de uma etapa, não importa em quantas sejam, desde que seja mais de uma, ok? Bom, olha o nosso exemplo aqui. Ele deu para a gente duas reações, duas etapas de reação, né, para uma reação global. Não me disse qual é a reação global, também para mim não faz diferença. Joga, por que não? a pergunta dele não é a velocidade da reação global? É, é a velocidade da reação global. Mas eu tenho que saber sempre que a velocidade da equação global é exatamente igual à velocidade da minha etapa lenta. Então, se eu sei qual é a etapa lenta, não importa qual é a minha reação global, eu consigo calcular a velocidade dela. Joga, por que isso é importante? Porque a minha reação global necessariamente é uma reação não elementar. Para ela acontecer, eu dependi de etapas reacionais, está vendo? Só que cada uma dessas etapas vai ser tratada como uma etapa elementar. Se cada uma delas é tratada como uma etapa elementar, como a gente viu no outro quadro, então eu posso escrever a lei da ação das massas, a velocidade instantânea da reação, simplesmente pensando nos coeficientes tequiométricos. E já que ele disse para mim qual é a etapa lenta e ele tem que dizer para mim, eu não consigo olhar para a reação, pensar um pouquinho e dizer essa etapa é a etapa lenta. Não vai rolar isso, ele vai ter que dizer para mim qual é ou me dar algum meio de descobrir isso. Aqui ele foi bem direto, ele falou que a primeira reação corresponde à minha etapa lenta. Se ela é a minha etapa lenta, é ela que eu vou utilizar para determinar a velocidade da minha reação. Então vem comigo, vamos lá. Quero saber a velocidade instantânea da equação global. Eu vou dizer que essa velocidade é igualzinha à velocidade da etapa lenta, então a velocidade dela vai ser igual a K, constante cinética, fechado? vezes o reagente da etapa lenta, H2, então vezes a concentração do H2 elevado ao coeficiente tecumétrico dele, 1, não preciso representar, vezes a concentração do outro reagente, NO, elevado ao quadrado. Até aí tudo bem? Ah, Joca, mas se eu tivesse uma equação global escrita, será que a expressão cinética dela ficaria exatamente assim? Não, não ficaria. Não ficaria mesmo. Eu nem garanto, nem garanto quais seriam os meus reagentes na minha equação global, nem garanto seriam todos iguais a isso. Ah, Joca, então como é que você garante que essa aqui é a expressão da velocidade da reação para a reação global? Na verdade, o que eu garanto é que o valor numérico dessa resolução vai ser exatamente o mesmo valor numérico encontrado se eu tivesse essa equação global, se eu tivesse ali a velocidade dela escrita da forma correta. Entende, não? Basicamente falando, são duas formas distintas de se chegar no mesmo valor, que é o que me interessa, o valor dessa velocidade. Fechado ou não fechado até aí? Bem de boa? Então o que a gente fez aqui foi escrever uma forma diferente para que nós conseguíssemos chegar no mesmo resultado. Joca, como assim? Suponhamos que meu pai, ele queira me dar mesada. e ele fala que a minha mesada vai ser exatamente igual a mesada que minha irmã recebe. Entende, não? Digamos que nesse mês eu recebi 50 reais, só que eu recebi uma nota de 50 reais. Você já sabe quanto minha irmã ganhou, não sabe? Ganhou 50 reais, ela ganhou a mesma coisa que eu. Mas ela pode ter ganho uma nota de 50, ela pode ter ganho duas notas de 20 e uma nota de 10, ela pode ter ganho duas notas de 20 e duas notas de 5. São possibilidades, não são? Então perceba, a forma como eu estou observando as coisas é diferente, mas o valor total delas é exatamente o mesmo. Então, embora eu não tenha exatamente a mesma reação escrita, eu sei que se eu substituir valores que devem ser fornecidos para mim, os valores substituídos aqui vão gerar para mim exatamente a mesma velocidade que seria gerada na equação da minha velocidade global. Fechada? anota aí. Tem de boa, queridos? Ó, temos outro exemplo, tá? Qual é o outro exemplo que a gente tem? O outro exemplo é um exemplo em que ao invés de me fornecer etapa lenta, ele me fornece uma sequência de experimentos. Perceba só, ele fala para mim que a velocidade, ou melhor, que a minha reação é x mais 2y produzindo w. Ok, tem aí? E ele fala assim, fizemos alguns experimentos. No primeiro experimento, no experimento 1, vou até enumerar para você esse experimento, experimento 1, experimento 2, experimento 3. No experimento 1, foi utilizado 0,10 mol por litro do x, 0,15 mol por litro do y, e a velocidade medida da reação foi 2 vezes 10 a menos 3, mol por litro vezes minuto. Ok, tem aí. Depois ele fez um segundo experimento. Nesse segundo experimento, foi utilizado 0,20 mol por litro do x. manteve-se a concentração do y 0,15. E a velocidade, virou 4 vezes 10 a menos 3. Então, o que a gente percebeu aqui? Que quando a gente dobrou a concentração do x, mas manteve a do y constante, a velocidade também teve uma dobra. Fechado? Bom, no terceiro experimento, ele colocou de novo a concentração do x 0,10. Fechado ou não fechado? Só que agora a concentração do y 0,30. E ele percebeu que a velocidade foi para 8 vezes 10 a menos 3, mol por litro vezes minuto. Até aí, tudo bem? Com essas informações, a gente já consegue calcular ou escrever a lei da ação das massas para essa reação. Joca, como? Bom, pensa comigo. Vamos lá. Vamos fazer assim, né? Vamos dizer que a ordem reacional em função do x vai ser x in. Ok ou não? Em relação ao y, vai ser y in. Então, se eu fosse escrever uma expressão agora, nesse momento, uma expressão bem generalizada para a lei da ação das massas dessa reação aqui, eu escreveria uma expressão assim, eu diria que a velocidade da reação estaria sendo igual a k vezes a concentração do primeiro reagente, que é o x, elevado a alguma coisa que eu não sei quanto vale, combinei com você, que é esse x. Coloquei aqui, x. Fechou ou não? Vezes a concentração do outro reagente, y, elevado a alguma coisa que eu também não sei quanto vale, e a gente combinou que ia ser y. Bem de boa. Objetivo nosso, descobrir quanto vale x e descobrir quanto vale y. Ah, joca, já sei, já sei. x vale 1, porque é o coeficiente estequiométrico do x. y vale 2, porque é o coeficiente estequiométrico do y. Fácil assim, joca. Acho que não. Joca, por que não? Porque ele não falou que era uma reação alimentar. Falou? Não, não falou. Se ele dissesse que era uma reação alimentar, eu concordava com você, eu fechava contigo aqui agora. só que ele me deu motivos para crer que a reação não é alimentar. Ele me deu uma sequência de experimentos, né? Ah, joca, então peraí. Se eu utilizar esses experimentos, eu garanto que x vai ser diferente de 1 e y vai ser diferente de 2? Não, não garanto. Pode ser, pode ser que ele tenha feito experimentos numa reação alimentar e x seja 1 e y seja 2. pode ser que ele tenha feito experimentos em uma reação não-elementar e coincidentemente x daria 1 e y daria 2. Isso pode acontecer. Eu não falei para você que se a reação for não-elementar, que necessariamente as ordens reacionais não serão iguais aos coeficientes ciclométricos. Pode ser que seja, mas não é uma regra. Para a reação elementar, necessariamente, a ordem reacional equivale aos coeficientes ciclométricos. Entendeu a diferença? De verdade? Bom, seguindo a partida, então, como é que a gente faz para descobrir quanto vale x e quanto vale y? Vou apagar aqui e vou te mostrar. Combinado, não? Queridos, voltando, então, para a resolução da nossa questãozinha. Bom, aqui, né, eu vou dar umas dicas para vocês. Primeira dica que eu vou te dar. Sempre escreve a velocidade da reação para dois experimentos. Sempre dois. Joga para aqui para servir de comparação. É isso que eu vou fazer, tá? Então, vou pegar a expressão genérica e vou substituir. Olha que fácil. Você já escreveu a expressão genérica. Agora é só substituir os valores que você já tem nela. Mas escolhe dois experimentos. Dica dois. Quando você for escolher dois experimentos, escolha sempre dois experimentos em que um dos reagentes apresente uma variação na sua concentração e o outro reagente permaneça fixo. Até aí tudo bem? Não importa quantos experimentos sejam. Sempre de dois em dois. Sempre um variando e todo o resto fixo. Combinado ou não? Bom, vem comigo. Vamos lá. Primeiro caso. Eu vou escolher experimento um e experimento dois. Joga, por quê? Porque eu quero. Só por isso. Eu percebi que no experimento um a concentração do x é zero e dez mol por litro. No experimento dois é zero e vinte. Até aí tudo bem? Já do y não mudou. Zero e quinze no experimento um e zero e quinze no experimento dois. Vem comigo. Vou escrever assim. Vem comigo. Vamos lá. Vamos lá. Velocidade do experimento um. Ok? Vai ser igualzinha olha que legal a K concentração do x no experimento um elevado a x não sei quanto vai vezes concentração do y no experimento um elevado a y. Até aí tudo bem? No experimento dois. Escreve pra mim. Velocidade do experimento dois vai ser o mesmo K é a mesma reação não falou que mudou a temperatura K permanece o mesmo. Fechado não? Então K concentração do x elevado a x mas experimento dois agora concentração do y elevado a y só que agora no experimento dois. Até aí tudo bem? só escrevi isso aqui em função de um e dois. Justo? Bom substino valores agora. Me ajuda. Velocidade no experimento um. Quanto que era? Ah Joca no experimento um velocidade foi dois vezes dez a menos três. Vou escrever. Vem comigo. No experimento um dois vezes dez a menos três tem que ser igual a K ele não falou. Joca então mantém. K não muda. Concentração do x no experimento um zero dez então vezes zero vírgula dez elevado a x vezes concentração do y no experimento um concentração do y no experimento um zero quinze zero vírgula quinze elevado a y experimento dois velocidade no experimento dois diz pra mim vai diz quanto vai dar quatro vezes dez a menos três isso tem que ser igual a K não disse quanto era mas é o mesmo vezes concentração do x no experimento dois zero vinte então zero vírgula vinte elevado a x vezes do y zero vírgula quinze elevado a y Joca e agora eu faço o que? Dica três divide uma pela outra se eu dividir uma pela outra olha que bonito fica só vou dividir olha que bonito dividindo olha que legal que vai ficar quer ver? ó 10 a menos 3 com 10 a menos 3 foi embora sim K com K foi embora 0 15 a y com 0 15 a y foi embora aqui tudo bem galera? o que sobrou pra mim? sobrou assim ó 2 sobre 4 vulgo meio né? meio tá sendo igualzinho ó ó olha bem 0,10 elevado a x né? sobre 0,20 elevado a x ó ó ó o que eu vou fazer hein? 0,10 elevado a x sobre 0,20 elevado a x é 0,10 sobre 0,20 tudo elevado a x é ou não é? vê se você concorda comigo que isso aqui é a mesma coisa note bem hein galera é a mesma coisa ó 0,10 com 0,20 1 sobre 2 com qual? consegue ver isso? sim ou não? galera olha que parada legal aqui é 1 sobre 2 esse 1 sobre 2 você há de concordar comigo tá elevado a 1 sim ou não? aqui também é 1 sobre 2 só que elevado a x esse lado da minha equação não tem que ser igual a esse? se 1 sobre 2 elevado a 1 tem que ser igual a 1 sobre 2 elevado a x única conclusão que eu chego né? x tá sendo igualzinho a 1 fechado ou não fechado até aí? bem de boa? de verdade? ah joca beleza descobri quanto vale meu x mas eu não descobri quanto vale o y cara vou te falar uma parada pra você descobrir o y você pode fazer a mesma coisa a mesma coisa tá? você só vai escolher dois experimentos em que o y mude e o x não quer ver? experimento 1 experimento 3 dá uma olhada aí no experimento 1 x vale 0,10 no experimento 3 ele vale 0,10 não mudou agora o y no experimento 1 vale 0,15 e aqui no outro experimento vale 0,30 sim ou não? dobrou? não dobrou? dobrou então o y mudou mas o x foi constante você pode escrever a expressão do experimento 1 a expressão do experimento 3 dividir uma pela outra e achar uma igualdade vamos fazer isso? não, não vamos joca por que não? porque dá pra fazer de um jeito mais fácil quer ver? vou te mostrar uma coisa dá uma olhadinha aqui comigo vem comigo você consegue ver? vou achar o x de novo pra você de novo pensa comigo do experimento 1 pro experimento 2 olha o que aconteceu com a concentração do x o que ela fez? ela foi multiplicada por 2 não foi? ela dobrou sim ou não? até aí tudo bem? sim? do y não mudou continua a mesma nem penso nela velocidade fez o que? velocidade foi de 2 vezes 10 a menos 3 pra 4 vezes 10 a menos 3 dobrou também? dobrou? sim ou não? olha lá esse cara dobrou esse cara dobrou isso é 1 pra 1 o que aconteceu com 1 aconteceu com o outro se foi 1 pra 1 é porque meu x é igualzinho a 1 vê se funcionou funcionou? não funcionou? pensa pelo y agora dá uma olhadinha que bonito do experimento 1 pro experimento 3 o y triplicou dobrou não sei fazer conta 0,15 pra 0,30 eu dobrei do 1 pro 3 o x permaneceu constante nem me preocupo com ele mas olha a velocidade o que fez do 1 pro 3 foi de 2 pra 8 não foi isso? 2 vezes 10 a menos 3 pra 8 vezes 10 a menos 3 multipliquei por quanto essa velocidade? não foi por 4? foi ou não foi? foi ou não foi? cara tu consegue perceber que 4 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado consegue ou não? consegue ver isso? esse 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado tá vendo isso? galera pensa o y não dobrou? dobrou 2 elevado a 1 fechado? não esse cara não quadruplicou? 2 elevado a 2 agora não estou pensando em mais em 1 pra 1 estou pensando em 1 pra 2 não é isso? se eu pensei em 1 pra 2 é porque o meu y tem que ser quanto? 2 também fechado ou não fechado? então a partir dessa observação eu consigo ver que necessariamente o meu y tá valendo 2 e aí se meu y tá valendo 2 eu posso escrever que a velocidade da minha reação vai ser k concentração do x elevado a 1 fechado ou não fechado vezes concentração do y elevado a 2 e coincidência, né? ó coeficiente 1 coeficiente 2 joca se eu tivesse feito como se a reação fosse elementar eu ia acertar ia sabe qual é o nome disso? sorte coincidência eu não sabia se a reação era elementar ou não aliás eu ainda não sei se ela é elementar ou não pode ser uma simples coincidência fechado até aí, queridos? bem de boa? ó próxima aulinha nossa vamos falar mais um pouquinho de velocidade instantânea vamos variar concentrações e aí logo depois a gente vai começar a demonstrar as equações para as cinéticas né? de ordem 0 ordem 1 ordem 2 e ordem n combinado ou não? até a próxima aí, queridos! eu vou falar mais um pouquinho eu vou falar mais um pouquinho